Agora, no BG, as notícias do futebol pra você. Campeonato Alagoano, semifinais. Dois jogos definiram os finalistas da competição. No sábado, no estádio Repelé, o CRB avançou, venceu o Muricy por 3 a 0 e, com a vitória, garantiu vaga na sua décima terceira final seguida de Campeonato Alagoano. Quer ver os gols? Agora! O CRB abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Léo Pereira passa fácil pelo marcador e bate de fora da área, no canto direito do goleiro. Alexandre aceitou e o Galo abriu o placar na semifinal. Gol! 1 a 0! O segundo foi aos dois minutos do segundo tempo. Em jogada pela direita, Hereda acha Léo Pereira que deixa limpo pra Anselmo Ramon marcar. Gol! O Galo aumenta a vantagem no estádio Repelé. 2 a 0! O terceiro saiu aos 17 do segundo tempo. Hereda vai à linha de fundo, rola pra trás. GG recebe e ajeita pra Rômulo. O volante regateando bate cruzado no canto direito e faz o terceiro. Gol! Fim de jogo no Rei Pelé. CRB 3, Muricy 0. O Galo, pra alegria da sua torcida, vai à sua décima terceira final seguida de Campeonato Alagoano. Já em Arapiraca, no Coraci da Mata Fonseca, ontem o Asa também carimbou o passaporte em sua terceira final seguida de Alagoano. O Asa venceu o CSE por 2 a 0. Veja os gols agora. O Asa saiu na frente aos 7 minutos do primeiro tempo. Paulinho avança pela direita e cruza. João Cabral acerta um belo voleio no canto direito de Pedro Campanelli. Aí já viu, né? Golaço! Asa, 1 a 0! O segundo do Asa saiu aos 31 minutos do segundo tempo. Gabriel aproveita o time do CSE todo no ataque e arranca em velocidade. Na frente do goleiro Pedro, toca pra Bruno Menezes, que faz gol! Asa, 2 a 0! E o Asa garantiu também vaga na grande final. É a terceira final seguida do Asa de Arapiraca. Pois é, terceira final seguida do Asa de Arapiraca, também enfrentando o CRB. Isso aconteceu em 2023, 2022 e agora 2024. Bom, os jogos das finais serão nos dias 30 de março em Arapiraca e 6 de abril aqui em Maceió. Ninguém tem vantagem, né? Ninguém tem vantagem. Ah, se for empate, como é que fica? Não, aí a decisão vai para os pênaltis.